E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo pessoal e dessa vez estamos aqui de volta no Survive and Kill the Killers in Area 51 Algo assim, sobreviva e mate os assassinos na Area 51 Assassinos? Monstros? Não lembro se é Monstros ou se é Killers Enfim, tem que sobreviver aqui e matar as coisas ruins aqui Então, muita gente pediu pra chegar isso aqui de volta, não sei porquê Talvez tenha adicionado alguma coisa nova Eu não sei, como eu disse, não sei porquê, né? Então se eu não sei porquê, é porque eu não sei mesmo E vamos ver o que tem de diferente aqui, se não tem nada de diferente, se não tem nada de diferente, vai ser mesmo também, galera Vai desse jeito mesmo, porque ninguém mandou vocês mandarem Ninguém mandou vocês mandarem, vocês pedirem pra eu gravar isso aqui de novo, beleza? Mas vamos ver se tem coisa diferente aqui, quem quiser jogar o link na descrição E pessoal, ontem teve... ontem não? Você parece que tá muito, muito pesado hoje Antes de ontem teve vídeo lá do react de história de terror no Roblox O YouTube não mandou pra muita gente Estranho, né? Estranho não, porque o YouTube sempre faz isso Mas o YouTube não mandou pra muita gente Então se você não viu, passa no canal aí Vê lá, tá bem legal o... 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 o videozinho lá Deixa o like se você gostar tanto daquele bicho não desse aqui, hein? Vamos lá, galera Eu vou desse aqui, então Eu tô escutando a baralha do Slenderman Ah, tem um Slenderman por aqui Certeza Ah, tem um bicho ali O que que é ali? É o... é o... é o Jason? Não, eu vou sair daqui Eu... E aí, como é que eu vou entrar ali agora? Não, 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 sai, 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 sai Não, 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 isso, 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 isso Boa, boa, mata Ih, que isso? Que bicho ali, galera? Meu Deus, ele é muito rápido Cruz, credo Sai, 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 vem rápido pra cá, vem rápido Porque eu sei que aqui tem arma Aqui tem arma Eu sei que aqui tem arma Caraca, galera Será que, tipo, eles melhor... Não consigo entrar aqui mais, não? Consigo Será que eles dificultaram, deixaram os bichos, mas... Por que aquele bichão lá, estranho? Ele não vinha pra esse lado aqui, não Eu lembro disso Aqui tem... nada, né? Eu posso correr? Ah, tô correndo, beleza Vamos passar aqui, tem que deixar nessa câmera de ladinha De ladinho De ladinho Tem um monte de bicho aqui, meu Deus Ali tem uma arma, cara Eu quero pegar aquela arma ali Mas aí, como é que eu vou pegar ali agora, galera? Eu não sei Por que, né? Realmente eu não sei Tem um... Ah, não, 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 não Pera aí Tá bugado? Oh! Morreu Beleza, tá Hum, pior que o outro lugar que tem arma Eu vou tentar mais uma vez ali, galera O outro lugar que tem arma É lá pra cima Ah, cara, tá difícil Ah, se vai ser difícil Não, 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 não Me mata, não Tem um papel aqui, tem um papel aqui Eu vou te matar com papel, hein Ai, meu Deus Tem que clicar pra pegar? Não, peguei Ó, vou te matar com esse papel aqui, ó Sai Sai daqui Sai daqui Sai, 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 sai Isso, amigo Me salva, me salva Thank you Take my friend Vamos subir rápido Vamos lá, vamos pegar Vamos lá Você tem arma? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Come on Come on Ai, galera Meu Deus Vai ser complicado de passar por aqui Vamos lá, ô, Muzi Isso, isso, Muzi De ladinho Vou com você, amigo Se ele morrer, eu vou voltar Não, Muzi Vai, Muzi Entra aí, Muzi Não, Muzi Não fique com medo, não Seu cagão Cagão aqui sou eu Só pode ter um cagão aqui no jogo Vai, 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 vai Vai, Muzi Ai, não quer ir Ai, foi, foi, foi Boa, boa Não, 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 não Tô vivo Vou viver Pega, 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 pega Ai, caramba Meu Deus do céu Deu certo Obrigado, Muzi Você é um herói Hoje eu vou a primeira pessoa Por que eu tomo mais susto Né? Caraca, gente Ufa O problema é que eu não posso Cagar sendo muita munição Porque É, se acabar as malas Tem que voltar lá e se pegar de novo Ai, que isso Cagão Tinha uma sombra ali Sai, Fred Caramba, tinha uma sombra Ih, rapaz O que é isso aqui? É um corpo morto Eu não posso passar nas partezinhas Do corpo dele também Meu Deus Eu tô tomando susto com a minha sombra, galera Olha isso aqui Aparece minha sombra Eu sou muito cagão mesmo E aqui? Ah, aqui tem uns bichos Tem umas coisas ruins Tem um Vem cá, vem cá Você não é bonzão? Vem cá, então Não, vem não, vem não Você é bugado Sua faca passa pela parede Saiu matar, gordo Sai daqui, gordo Ai, gente Eu vou subir Ai, meu Deus Como é que eu vou subir aqui agora? Vou ter que não ser muito louco aqui A faca deita ali, ó Sobe Nossa, ele me consome Se ele me matar Dois, amigo, tempo Como assim, jogo? Ah, entendi por que você pediu pra eu jogar mais É porque agora tá aparecendo muito mais monstro aqui Ah, agora ele faz todo sentido do mundo O Sonic boladão aqui, ó Sumiu! Ué, sumiu? Como assim? O bicho teleportou Cara, tá cheio de monstro agora, galera Vem cá, amigo Olha que arma da hora Eu quero uma dessa, hein Vamos todo mundo junto Aqui tinha o Sonic que eu matei ele Porque, na verdade, ele sumiu, né? Ele teleportou Olha aqui, coisa ruim Sai daqui Aqui mais uma arma Aí, peguei, peguei Então agora tá aparecendo muito mais monstro do que antes Acho que é por isso que eu pedi pra eu jogar, então É lá no finalzinho que tem a... Hum... O upgrade de arma Eu buguei aqui É aqui, não é? É aqui Exatamente Vou proteger meus amigos aqui Vem, vem, tá um bicho ruim Vem, coisa ruim Vem Alguém aqui Vem, vem, vem Quem tem coragem de ir pra cima de mim aqui agora? Ninguém tem coragem Aí, vai, 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 vai Boa! Fui mais rápido, galera Vou melhorar minhas duas armas aqui E agora de novo aqui, ó Desculpa, menino Mais rápido que você Labe-buri Aê, moleque Com as duas armas aqui Bonitona, galera Olha só Essa daqui E elas recuperam as munições E também, é... Fica com mais munição, né? Caramba Vamos pra cima deles agora de novo Não, por aqui foi onde eu vim, né? Vou por aqui, então Eu queria essa arminha da hora ali, ó Não sei onde consegue, não Mas vamos com essa daqui mesmo Vamos matar todos os assassinos Na verdade, vamos Vamos assassinar todos os assassinos Vamos Vamos Qualquer coisa que eu falar vai dando mesmo Matar, assassinar, derrotar Aqui, aqui Vem, então Otaro Aqui em cima não vem Opa, que susto, menino Vem, então Aqui é um só É uma bala, ó O famoso uma bala Olha o tamanho desse negócio Eita, que isso O tamanho desse negócio aqui, galera Cachorro que encheu a minha cabeça Caraca, o negócio quicando Aqui não tinha menina que ficava sentada aqui? Mas uma arma Tá tão fácil essa arma ser agora Que isso? Bom, vou com essa arma aqui É uma 12, uma shotgun E vamos lá tentar melhorar ela também Que isso? Não, mexe com meu amigo Que eu nem conheço, não Toma 89 kills já, hein, galera Segue, menino Segue, Júnior Vem, Júnior Só segue que é sucesso Júnior, segue que é sucesso Júnior Ah, Júnior Quem quer fazer sucesso Ela não segue Ué, deu certo, não? Ah, já veio minha mão já, burro Isso é burro Ai, meu Deus do céu Que susto, menino Não faz isso comigo, não Mexinho Por essa eu não esperava, hein Vamos voltar, galera Vamos voltar Ah, é? Você quer brincar com minha arma? Toma aí, ó Tchau pra você, amigo Quer brincar também? Sene aqui Toma aí, Sene aqui Ah, vocês estão Esses bichos não estão muito ousados, galera Eles estão achando que vai ser muito fácil assim É um só É um só E nada mais Ah, que isso, moose Que isso, moose Alguém dá pezinho Queria subir ali Tem que dar uma voltando pra chegar ali Eu só não posso morrer, gente Se eu morrer, eu perco tudo aqui Eu vou ficar muito chateado Cuidado, só Tem um monte aqui agora Matei Cara, tá parecendo muito monstro dessa vez, galera Vamos pra cá Eu vou de novo Saia Carrega Meu Deus, que dificuldade pra carregar Mata ela não Mano do céu A 12, ela é boa Mas ela demora 3 milhões pra carregar Vocês viram? Tá falando pra eu não entrar na porta ali Mas eu sou ousado, né? E eu vou entrar Aqui tem a mensagem Que é a senha de cima 81975 81975 81975 81975 Eu vou matar aquele otário ali Vou ter com essa arma aqui Essa arma aqui é melhor Será que tu quer acertar? Vamos ver se eu sou bom de mira Toma Acertei Opa, eu acertei Eu falei, ué Opa, tem uma sombra ali É o Slender Ai, meu Deus Slender Tem um tiro aqui também Slender, eu quero você Ah, galera É um tiro E ele morre Olha o que tem aqui, ó Ah, gente É um tiro e morre Eu vou com essa arma aqui Então 81975 Caraca, gostava, né? Do 360 Meu Deus, hein? Essa daí foi incrível Olha a galerinha ali Pro medroso Esses cagões aí Pro cagão Pera aí Vou abrir aqui Porque deve ter algum bicho aqui Tem um robôzinho aqui, ó Um só 360 Não, 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 não 360 É um tiro só Ninguém viu mais do que um tiro Que eu tô ligado Eu acho que o Fred tá aqui, ó Na real Ah, é? Vem cá Jeff the Killer Seu otário Vem cá Você acha que eu tenho medo Se eu sacarei, se eu estou adoro? Tem medo não Aqui é uma bala O famoso uma bala Mas beleza Pelo menos eu cortei caminho Pra vir aqui na salinha Que vocês lembram a senha, né? Aí, código correto Vai acontecer alguma coisa Eu vou voltar naquela sala lá Ai, não, 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 não Sai, 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 sai Sai, sai, sai Ai, cara Vamos voltar lá Vamos voltar lá Eu tô tomando susto Com as sombras aqui do jogo Ai, sai Slender É uma bala só, cara É uma bala só, Tiago É uma bala só, Tiago É uma bala só, Tiago Ah, não Que isso? Eu liberei alguma coisa Começou a sair Todo, todo, todo Pessoal aqui de Narnia Começou a aparecer aqui Na área 51 É pra cá, ó Tá aberto ainda Não abre a porta Já abri a porta, amigo Já peguei a senha Já fiz tudo Só não sei o que aconteceu Quando eu coloquei aquela senha lá Beleza Ah, roubou Roubou, roubou Ó Toma, uma bala só Cara, tô sem paciência Tô sem paciência Pra todo mundo, ó Toma Eu não sei onde tá Aquelas armas Devem ser tipo Armas especiais Não sei Eu vou tentar fazer um negócio aqui Pra finalizar o vídeo Olha só Que ousado que eu sou Deixa o like, galera Falando nisso Não esquece seu like não Porque o YouTube tá bem estranho Faz assim Entra aqui Entra aqui Ih, moleque E aí Tô preso aqui Vai acontecer alguma coisa Ah, aconteceu nada Eu consigo entrar aqui ainda Vem cá, Jeff Vem cá, Jeffinho Jefinho Jefinho Vem cá, Jefinho Vem cá, Jefinho Jefinho Vem cá, Jefinho Cheguei, Jefinho Vem cá, Jefinho Isso, Jefinho Você passa por aqui também? Não passa por aqui não, Jefinho? Ele não consegue entrar aqui não Ah, consegue sim Só me resta uma coisa pra você, Jefinho Toma Desculpa, amigo Você não quis me seguir É isso que acontece Roubou Ah, tem um monte de aqui Vai ser uma bala só Uma bala, uma bala Tem mais alguém ali Não tem mais ninguém Deixa o like se você gostou desse vídeo Ele parece bem mais legal Tipo assim Parece que adicionaram muito mais monstros Do que antigamente, né Antigamente tinha bem menos monstros Ó, toma aí uma bala E... Tá bem legal de jogar Dá pra você... Olha o Jefinho ali de novo Dá pra você, sei lá Ficar meio apreensivo aqui, né Tomar uns sustos de vez em quando Se você jogar na primeira pessoa Claro, né Porque se não for na primeira pessoa Você não toma susto Porque não... Você vai conseguir ver o bicho de... Eita, menina bugou ali Vocês viram isso? Olha isso Caraca Eu vou te matar do meu lado, cara Morre aí, ó Não mato minha amiga, não Que isso? Não morreu não, Jesus? Uh, Jesus E é isso, galera Deixa o like se você gostou do vídeo Aqui é a parte do parkour Pra quem se lembra, ó Tem que fazer esse parkour Que provavelmente eu não vou conseguir Porque tem muito tempo Que eu não jogo Se o cara... Ô, cara Ô, que absurdo Bem feito, cai Eu caí também Bom, galera Um beijo, um grande abraço Até mais Fui